Isaías capítulo 43, versículo 1, a nossa leitura vai ser até o versículo 5 Mas agora assim diz o Senhor, quem é que está dizendo irmãos? Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema Pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu Quando você atravessar as águas, eu estarei com você E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você Visto que você é precioso e honrado a minha vista E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida Não tenha medo, diz o Senhor Não tenha medo, pois eu estou com você Eu estou com você, diz o Senhor Quero que você receba esta palavra nesta manhã em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus está dizendo para você hoje Não tenha medo, eu estou com você Não tenha medo, eu estou com você Eu quero trazer a você nesta manhã uma palavra de ânimo Uma palavra de consolo, de otimismo, uma palavra da parte de Deus Quero trazer ao seu coração Mas primeiro eu fico pensando em quatro verdades para mim essenciais das escrituras Quatro verdades importantes que eu vejo a respeito de Deus A primeira coisa que eu entendo é que Deus nos ama, irmãos Deus nos ama, o amor de Deus é um amor imenso É um amor incondicional, é um amor eterno Com o amor eterno te amei, diz o Senhor Deus ama você Eu tenho boas novas, eu tenho boas notícias para você nesta manhã E você vai poder vibrar com a palavra de Deus Amém? Então, portanto, se prepare, meu irmão É o último dia do ano, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar Nós vamos aplaudir a palavra do Senhor Abra a tua boca mesmo e glorifique, porque Deus vai falar ao seu coração Amém? Então, para ensaio, digam amém bem forte, em nome de Jesus Glória a Deus Deus ama você A segunda verdade é que Ele tem promessas para a nossa vida Deus tem promessas para cada área da nossa vida Deus tem promessas para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para as suas finanças, para o seu ministério Deus tem promessas? Mas a terceira verdade é que Ele cumpre com as suas promessas Não somente tem promessas, como Ele cumpre com aquilo que Ele diz Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir Se Ele falou, vai acontecer Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender Portanto, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso Tudo que Ele falou ao seu respeito, você pode ter certeza que vai se cumprir E quantas palavras durante este ano aqui, de 2017, Deus falou ao seu coração e quantas delas já se cumpriram É verdade ou não? Você tem experimentado isso ou não? E tem mais ainda 2018 vai se cumprir mais promessas de Deus, palavras de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus E a outra verdade que eu entendo Na Bíblia, é que o nosso Deus é o único Deus que realiza e que opera maravilhas Ele é o único Deus O salmista já dizia No Salmo 40, versículo 5 Ele diz Senhor meu Deus Quantas maravilhas tens feito Não se pode relatar os planos que preparaste para nós Eu queria proclamá-los e anunciá-los Mas são por demais numerosos O nosso Deus é o único Deus que opera maravilhas Irmãos Ele ama você Ele tem promessa Para você Ele vai cumprir, ele tem cumprido e vai cumprir As promessas dele na sua vida Porque ele é o único Deus que opera maravilhas Ele é o único Deus que opera maravilhas Gente, nós estamos aí diante de mais um ano Hoje, encerramos 2017 Amanhã já estamos em 2018 E como o tempo realmente passa veloz e rapidamente Impressionante E pensando sobre essa rapidez com que o ano passou Ainda nessa semana, no culto da quarta-feira que nós tivemos aqui Eu me lembrei ainda de uma poesia do Olavo Bilac Onde ele fala sobre o tempo E essa poesia diz o seguinte, olha só Sou o tempo que passa Sem princípios, sem fim, sem medida Vou levando as vaidades da vida A correr de segundo em segundo Vou formando os minutos que correm Formo as horas que passam no mundo Formo os anos que passam e morrem Ninguém pode evitar os meus danos Trabalhe porque a vida é pequena E não há para o tempo demoras Não gaste os minutos sem pena Faça caso das horas Uma poesia que fala sobre o tempo Gente, passou rápido demais É ou não é? É impressionante E olha, a chegada de um novo ano Traz para a gente muitas expectativas e esperanças De um futuro melhor É verdade As pessoas nessa época, elas se cumprimentam Elas desejam umas às outras Um feliz ano novo Um próspero ano novo E daqui a pouco, quando encerrarmos aqui Vamos fazer isso Uns com os outros E todos nós queremos ter mesmo um ano melhor É verdade ou não? Então, olha, se eu não encontrar aqui Depois muitas pessoas que vão embora Vão ter que sair correndo Para almoçar Para estar com seus familiares Eu quero desejar desde já Um excelente 2018 Para você e para a sua família Um 2018 abençoado Um 2018 próspero Frutífero Que tudo aquilo que você fizer em 2018 Tudo aquilo que você colocar as suas mãos para fazer Seja muito próspero Em nome de Jesus Amém? Mas nós estamos aqui No último dia deste ano O tempo passou rápido Como é que foi o ano para você? Como é que foi o ano para você? Muitas lutas? Dificuldades? Você enfrentou Lutas na sua vida neste ano? Quantos aqui enfrentaram muitas lutas? Olha lá É verdade Todos nós enfrentamos lutas e dificuldades Você está com medo? 2018 Se aproximando Você tem medo? Você está com medo De encarar O próximo ano? Qual Se você tem medo Se você está com medo Qual o antídoto Para o medo? Qual o remédio Para você entrar Neste novo ano Com um coração cheio de esperança E de coragem? Então queridos Nesta manhã Nesta manhã Eu quero trazer A você Uma palavra de esperança Uma palavra profética Uma palavra de ânimo De otimismo Uma palavra da parte de Deus Quero trazer a você Que começou o ano mal E está terminando o ano mal Ou começou o ano bem E está terminando o mal Quero trazer uma palavra de ânimo E esperança Ao seu coração Amém? Meus queridos Talvez Você está terminando Este ano de 2017 Com um tanque vazio Esgotado Cansado Com as baterias Arreadas Enfrentou muitas lutas E hoje Você Está aqui Mas está com medo De encarar o próximo ano Aquilo que vem pela frente Talvez o medo Está encurralando A sua alma E o seu coração Mas como eu disse Irmãos Eu quero trazer hoje Nesta manhã Uma palavra Que traga força Para a sua vida E encorajamento Para o seu coração Para que você tire Os olhos Das circunstâncias E coloque Os seus olhos Em Deus No Deus Da sua salvação Glória a Deus Mas você está com medo? Se você está com medo Você tem medo de que? Quais são os seus medos? É claro que todos nós Temos os nossos medos E até mesmo fobias Todos nós E eu tenho entendido Irmãos Que o medo É mais do que um sentimento O apóstolo Paulo Ele diz que o medo É um espírito Quando ele diz A Timóteo Ele diz assim Deus não nos deu O espírito De medo Deus não nos deu O espírito De temor Mas de poder De amor E de moderação Talvez você esteja aqui Hoje dominado Por esse espírito Com medo Talvez você está Com muito medo Mesmo de avançar Em relação Em relação a sua vida Está com medo De avançar Em relação ao seu casamento A sua empresa Medo de avançar Em relação ao seu trabalho Medo até mesmo De avançar Em relação A própria igreja Enfim Está com medo De avançar Em relação São as coisas São as coisas Que acontecem Ao seu redor A sua volta Mas o recado De Deus Para a minha vida E para a sua vida E para esta comunidade Nesta manhã É Não tenha medo Este é o recado De Deus Para você Hoje Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não se renda Ao medo Não se renda Mas coloque hoje A sua confiança Nesse Deus Que tem o controle De todas as coisas Que tem o domínio Sobre o universo E que tem a sua vida Na palma Das suas mãos Glória a Deus Olha gente Nós sabemos Que o medo O medo paralisa O medo Neutraliza O potencial O medo Destrói sonhos E aí surge O desejo De recuar Mas qual é O antídoto Para o medo? Qual é? Qual o remédio Para você Entrar neste novo ano Com um coração Cheio de esperança E cheio de coragem Então diante disso Eu queria pensar No texto que nós lemos Algumas declarações De Deus Porque o que Deus Estava dizendo Naquele momento Para aquele povo Deus está falando Para nós Em 2017 A palavra do Senhor Para a minha vida E para a sua vida Nós vamos receber Esta palavra Em nome de Jesus Amém queridos? Deus faz Deus faz algumas declarações Importantes E a primeira declaração Deus está dizendo Eu te criei Eu te criei No versículo 1 Deus está dizendo Não tenha medo Não tenha medo Fui eu que te criei Você não é um aborto Da natureza Você não é produto De um acidente Mas eu te criei E eu te amei Diz o Senhor Fique calmo Meu irmão Fique calmo Minha irmã Fique tranquilo Meu irmão Fique tranquila Minha irmã Porque A sua vida Não está sendo jogada De um lado para o outro Sem direção A deriva Sem rumo A sua vida Está nas mãos Do Deus Todo-Poderoso Que te criou E se está Nas mãos De Deus Então você está Seguro Você está Protegido Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Louvado seja O nome do Senhor Ele te criou Olha a segunda declaração De Deus Eu te formei Eu te formei É interessante Que o salmista Lá no salmo 139 Ele diz que De forma Assombrosamente Maravilhosa Deus nos formou No ventre Da nossa mãe Ou seja Deus já nos conhecia Quando ainda Estávamos No ventre Da nossa mãe Quando ainda Éramos como Uma substância Informe Deus já nos conhecia E esse Deus Que é o nosso pai Ele conhece Cada detalhe Da nossa vida E ele nos ama Profundamente Ele te formou Ele te criou E ele te formou Olha a terceira Declaração de Deus Nesse texto Eu te remi Eu te remi Veja que Deus nos comprou Através Do sangue Do seu filho Jesus Quando Deus Foi criar o universo Ele disse Haja E ouve Não foi assim irmãos? Haja luz E Houve luz Quer dizer Tudo foi criado Pelo poder Da palavra De Deus Mas olha que interessante Quando Deus Criou o homem Quando Deus Nos criou Ele colocou A mão no barro Porque Deus Fez o homem Do pó Deus fez o homem Do barro Mas ainda Há uma outra ideia Quando Deus Foi remir você Sabe o que ele fez? Ele entrou No barro Porque o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E verdade Ele entrou No barro Então O que eu consigo entender Queridos? Que a redenção Para Deus Custou mais Do que a criação Do próprio universo Porque Para nos remir Deus enviou O seu único filho Seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Ele enviou O seu único filho Para sofrer Padecer E morrer Em nosso lugar No meu lugar No seu lugar E este foi O preço da redenção O sangue Do cordeiro Imaculado De Deus É o sangue Do cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Glória a Deus Deus está dizendo Para mim E para você Nesta manhã Eu te criei Eu te formei Eu te remi Mas ele continua Uma quarta declaração Eu te chamei Pelo seu nome Como isso é maravilhoso Queridos Olha Deus nos conhece E ele nos chama Pelo nome Deus nos chama Por quê? Porque nós somos Ovelhas dele Certa vez Jesus Disse As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me seguem Os que são de Deus Ouvem a voz de Deus Escutam a sua palavra Escutam a voz de Deus E Deus te chamou Pelo nome Ele conhece o seu nome Ele conhece o seu passado Ele conhece o seu presente Ele conhece o seu futuro Ele conhece as suas palavras Até mesmo Antes de serem ditas E ele conhece os seus pensamentos Antes mesmo de serem pensados Ele te conhece por dentro E ele te conhece por fora Porque ele é o Deus Que te criou Que te formou Que te remiu E que chamou você Pelo nome Por isso que você Não precisa ter medo Mas há uma quinta Declaração ainda E ele diz Tu és meu Tu és meu Vamos repetir as declarações Queridos Vamos lá Eu te criei Eu te formei Eu te remi Eu te chamei Pelo seu nome E tu Você é a esposa de Deus Você é o tesouro de Deus Você é herança de Deus Você é ovelha de Cristo Você é a menina dos olhos de Deus Você é aquele em que Deus tem todo o seu prazer Como é bom saber disso E é por isso que a gente não precisa ter medo do amanhã Por quê? Porque Deus estará lá no amanhã A gente não precisa ter medo do passado Até mesmo de coisas que ficaram mal resolvidas Porque Deus também está lá no passado E você também não precisa ter medo do hoje Porque Deus se faz presente em nosso meio Deus está aqui Deus está no hoje Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente E ele cuida de você Ele tem cuidado de você E assim vai ser sempre Por isso que a gente precisa ter um entendimento muito claro, queridos Que a nossa vida não é dirigida por políticos Pelas autoridades Pelos governantes deste mundo Não é dirigida a nossa vida pela nossa empresa Pelo salário que a gente ganha Não é dirigida por estas coisas Mas a nossa vida é dirigida por Deus O criador e o sustentador de todo o universo Ele está no controle Ele tem o domínio de todas as coisas Por isso que você não precisa temer A sua vida está nas mãos do Deus vivo Por isso não tema avançar Confiado em Deus Colocando seus olhos sempre no Senhor O autor e o consumador da nossa fé Amém, queridos? Agora, veja bem O fato de a gente pensar nessas declarações Nas declarações de Deus E você poder entrar pelas portas do ano novo Com segurança Com otimismo Com confiança E com fé Isso não significa que você e eu Teremos um 2018 mar de rosas Não, meus irmãos Nós não viveremos Na Disneylândia Parquinho de diversão Tudo bonitinho Tudo certinho Tudo colorido Não, queridos Não significa que você Vai ter uma vida toda certinha Uma vida toda redondinha Uma vida blindada dos problemas Não, meus irmãos Tem gente que pensa o seguinte Ah, Ronaldo Eu acho que eu vou Então Na passagem do ano Eu vou Orar a Deus Vou fazer um pacto De jejum e oração Durante um mês Um mês de janeiro todo Para que nada aconteça de mal comigo Para que eu não tenha problemas E dificuldades E você acha que você vai ser blindado Dos problemas desse mundo? Orando Jejuando E praticando a religião Você acha? Não Não, queridos Porque Jesus mesmo disse No mundo No mundo tereis aflições Então nós não seremos blindados Dos problemas deste mundo 2018 vem aí E vem problema também Vem situações difíceis Para a gente enfrentar Mas uma coisa Você pode ter certeza Uma coisa você pode ter certeza Que o Senhor é o teu pastor E nada vai te faltar Uma coisa você pode ter certeza Meu irmão Que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E tu não serás atingido Uma coisa você pode ter certeza Que maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Uma coisa você pode ter certeza Meu irmão Minha irmã Que em Cristo nós somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Eu estou achando esse aplauso Um pouco fraco Celebra Celebra Porque a nossa vida Irmãos Está nas mãos de Deus Nós estamos seguros Ele é a nossa segurança E é isso que faz toda a diferença Deus nunca prometeu para nós A ausência de lutas Nunca prometeu A ausência de problemas Inclusive a proposta do evangelho A proposta bíblica A bíblia Ela não diz Que nós devemos Evitar as dificuldades Não é essa proposta Evitar as dificuldades Mas a proposta do evangelho é Suportar as dificuldades Crendo no que? Que o Senhor Não nos abandona Que ele vai estar conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Glória a Deus E é por isso que Na leitura que nós fizemos No versículo 2 Na continuação do texto de Isaías Que lemos No versículo 2 Diz assim Quando passares Se passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama Arderá em ti Mas veja que interessante Porque o texto não está dizendo assim Se passares pelas águas Se passares pelos rios Se passares pelo fogo Não Não é se É quando Você percebe? Não é se É quando Ou seja Todos nós Sem exceção Vamos enfrentar lutas Circunstâncias difíceis Vamos enfrentar Os dramas Naturais da vida Mas o que é importante Meus irmãos É saber que Que Não importam as circunstâncias Que nós vamos Vivenciar em 2018 O importante é a gente saber Que Deus está ao nosso lado Com o seu refúgio Com a sua fortaleza Com o seu socorro presente No tempo da angústia Isso é importante A gente saber Isso traz ânimo pra gente Isso traz esperança Isso traz alento Ao nosso coração Porque Meus irmãos A grande questão Que eu fico pensando A questão da segurança Pra avançar Nessa jornada da vida É saber com quem Que a gente anda É isso que faz a diferença Porque se Deus estiver com você Ali andando ao seu lado Você vai vencer Você vai vencer Virão lutas Virão tempestades Mas você Está na rocha Que é Cristo Você Alicerçou sua fé Na rocha Os ventos vão bater As tempestades Mas a sua casa Não vai cair 2018 Sua casa não vai cair Porque é o Senhor Que nos fortalece É o Senhor É a presença É a presença de Deus Na nossa vida Que faz toda a diferença É a presença de Deus Que nos traz ânimo novo Que renova As nossas forças Que nos fortalece Ele está no controle Da nossa vida Meus irmãos Das circunstâncias Ele está no controle E nada Vai acontecer Em 2018 Sem a permissão De Deus Nenhum fio De cabelo Da sua cabeça Vai cair Em 2018 Sem a permissão De Deus Saiba disso Por isso queridos O único antídoto Para o medo É você colocar A sua confiança Em Deus Entregue o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais ele vai fazer Bem-aventurado Feliz é o homem Que põe no Senhor A sua confiança Esse não vai ser frustrado Esse não vai ser enganado Irmãos O dinheiro traz segurança? Não Hoje você tem Amanhã você pode perder A saúde Traz segurança? Não Hoje você tem Amanhã não A força do seu braço Não traz segurança A sua capacidade intelectual A sua inteligência Não traz segurança Não traz A religião não traz segurança Tudo isso não te dá segurança Mas se Deus for o teu refúgio Se Deus for a tua torre forte A tua fortaleza Mesmo que você enfrente Muitas lutas E muitas dificuldades Em 2018 Você vai conseguir chegar Até o final De 2018 Com segurança Com paz Com serenidade Porque você sabe Porque você sabe que a sua vida Está nas mãos do Deus Todo poderoso Como é bom saber disso Amém? O que eu posso dizer para você Aqui nesta manhã? Continue orando Continue buscando a Deus Com compromisso mesmo com Deus De andar com Deus Em 2018 Continue sonhando Continue lutando Continue batalhando Coloque em 2018 Coloque Deus em primeiro lugar Na sua vida Priorize A sua família Priorize o reino de Deus E a sua Justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Olha que interessante A gente não vai nem precisar Correr atrás de bênção Se você colocar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Sabe o que vai acontecer? As bênçãos de Deus Virão e te alcançarão O problema é que a gente vai Para o caminho mais desgastante Mais frustrante E difícil Que é correr atrás de bênção Não Em 2018 Faça um compromisso De correr De ir ao encontro Do abençoador Aquele que pode Todas as coisas Busque o reino de Deus Priorize o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Não olhe para as circunstâncias Ao ponto de temê-las E o mais importante Em 2018 Tenha fé Tenha Tenha fé Mas quando eu falo de fé Pensa comigo aqui Fé Eu não estou dizendo Não confunda fé com Pensamento Positivo Não confunda a fé Com sentimento Otimista Não confunda A fé Com mentalização Não, vai dar certo Porque eu vou mentalizar Hum, vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Repita sete vezes Que vai dar certo Você vai ver Só como é que vai Chegar em 2018 Vai ser Maravilhoso na sua vida Não Fé não tem nada a ver Com pensamento positivo Com mentalização Com sentimento otimista Fé não é pensar Que tudo vai dar certo Não, queridos Fé não é vencer O tempo todo Tem gente que tem Essa ideia De que fé É algo que a gente tem Um sentimento Que a gente tem Que faz com que a gente Vença o tempo todo Na vida Fé não é vencer O tempo todo Fé é continuar Fé é continuar lutando Batalhando Sonhando Ah, mas não deu certo Eu comecei E acabei falhando Eu acho que não tive fé Não, continue Tenha fé Continue lutando Continue batalhando Porque Deus não abriu Mão de você Deus está com você Ele não te abandonou Continue, continue Sabe o que é fé? Eu queria fazer Algumas declarações Com vocês aqui Nesta manhã Sobre o que é fé E guarde no seu coração O que é fé Fé é a capacidade Que o Espírito Santo Nos dá Para confiarmos Na palavra de Deus Ou seja Deus falou Eu aceito Está escrito Eu aceito Isso é fé Olha uma segunda declaração Do que é fé Fé é quando nós somos Movidos a descansarmos No caráter de Deus Ou seja Se a Bíblia declara Se a Bíblia declara Se a Bíblia diz Que Deus é bom Então eu descanso nele Mesmo sabendo que as circunstâncias Estão dizendo o contrário Isso é fé Olha uma terceira declaração Do que é fé Fé é o impulso que o Espírito Santo Dá ao nosso Espírito Para podermos agir naquilo que nós sabemos A respeito de Deus Isso é fé Olha uma outra declaração Fé é quando nós conseguimos traduzir o que nós sabemos em atitudes Em ações Isso é fé E fé E fé meus irmãos É quando nós tomamos decisões Confiando no caráter de Deus E baseando o que nós estamos fazendo Naquilo que a Bíblia nos revela a respeito de Deus Isto é fé E é este tipo de fé que eu quero ter em 2018 E você? Como diz 1 João no capítulo 5 versículo 4 Que diz Esta é a vitória que vence o mundo Qual que é a vitória que vence o mundo irmãos? É a nossa fé A vitória que vence o mundo Tudo é possível aquele que crê Então meu irmão Tenha fé Ah mas não deu certo Deu errado Continue Continue sonhando Continue lutando Continue batalhando Porque Deus não vai te abandonar na estrada da vida Ele prometeu estar com você todos os dias Até a consumação dos séculos Amém? Irmãos definitivamente Definitivamente Nós Precisamos crer nesta manhã Que o Senhor está conosco Que Ele não nos abandonou Precisamos crer definitivamente Que o nosso Deus é um Deus do impossível E que Ele vai agir no tempo certo Da maneira certa O salmista e rei Davi Ele declarou no salmo 27 e 13 E ele disse Pereceria sem dúvida Se não cresse que veria a bondade do Senhor Na terra dos viventes Irmãos Nós precisamos crer Nós precisamos crer Mesmo quando as coisas estão difíceis Porque Deus tem todo o poder para agir E agindo o Senhor Ninguém poderá impedir Na hora certa No tempo certo O milagre vai chegar Creia nisso Salmo 35 O choro dura o que? O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Você sabe que Uma das coisas que eu tenho aprendido É que quando nós não entendemos O tempo de Deus na nossa vida A gente se arrebenta na vida É quando a gente não entende o tempo de Deus Porque o texto fala do tempo de Deus O choro pode durar uma noite A alegria vem pela manhã Você vê que o tempo da noite O tempo da noite é um tempo da gente Botar a cara no pó Não é tempo de festa De celebração não Tempo de noite É tempo da gente Se prostrar diante do Senhor Botar a cara no pó Se humilhar diante do Senhor O tempo da noite É o tempo que Deus fala conosco É quando Ele diz assim Eu vou tirar a sua tristeza E vou dar a você alegria Vou transformar esse seu lamento Em cânticos de júbilo De celebração É no tempo da noite E você pode crer o seguinte Que vai amanhecer Porque num belo dia O sol da justiça Irmãos O sol da justiça Vai se levantar E vai se levantar E vai se levantar E a tua vitória Vai chegar O milagre Vai chegar a sua vida E a sua casa Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Portanto lembre-se Nesta manhã Para nós encerrarmos aqui Lembre-se Não tenha medo Essa é a palavra de Deus Para o seu coração Não tenha medo Porque eu Olha as declarações Porque eu Volte nas declarações Olha lá Porque eu Te criei O que mais? Eu te formei Eu te remi Eu te chamei Pelo seu nome E tu és meu Deus está no controle Da sua vida E a sua vida Está nas mãos De um Deus Que é extremamente confiável O criador Dos céus E da terra Então meu irmão Minha irmã Em 2018 Põe a sua confiança No Senhor Porque se Deus É por nós Quem será Contra nós Não tenha medo E eu concluo Essa mensagem Com a leitura Do texto Ainda no versículo 18 Até o 21 Eu quero que você Fique em pé Porque nós vamos ler Esse texto Que é profético Para a sua vida Que é profético Para o seu ano De 2018 Em cima disso Que nós meditamos Nós vamos ler juntos Aqui Vamos ler juntos Irmãos Vamos lá Esqueçam O que se foi O que o Senhor Está dizendo para nós Aqui nesta manhã Esqueçam O que se foi Não vivam No passado Vejam Estou fazendo Uma coisa Nova Gente Deus está fazendo Uma coisa nova Você sabe Que mais do que Restituir algo Deus quer realizar Coisas novas Isso é maravilhoso O que mais Ela já está surgindo Esse novo De Deus Está surgindo Nesta manhã Na sua vida Meu irmão Creia nisso Veja com os olhos Da fé Vocês não o percebem Que cara é essa De ponto de interrogação Vocês não percebem Está dizendo o Senhor Até no deserto Vou abrir um caminho E riachos no ermo Os animais do campo Me honrarão Os chacais E as corujas Porque fornecerei Água no deserto E os riachos no ermo Para dar de beber Ao meu povo Meu escolhido Ao povo que formei Para mim mesmo Afim de que proclamasse O meu louvor Vamos encher esse lugar De glória a Deus E aleluia De gratidão Diga obrigado Senhor Pela tua palavra Levante a sua voz Meu irmão Para glorificar Junto com o seu aplauso Glorifique ao Senhor Está surgindo coisas novas É a palavra de Deus Não tema Você não precisa ter medo Porque eu estou fazendo Algo novo Você não percebe Diz o Senhor Ele está fazendo Algo novo Nesta comunidade É a palavra de Deus É a palavra de Deus